Essa é a canção que eu mais adoro cantar, eu fico feliz, começa assim. Música Toda vez que eu estou no programa de Renato Fechini, do embaixador da Pai, tem vontade de chorar, de alegria, me ajude doutor Manicleto, Eu vou botar no senhor, oh Biri Liu, toque minha canção, de amor, oh yeah. Música 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 Música